Pessoal, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando três dicas aqui para vocês relacionadas à baliza e ao percurso. Ou sejam, três possíveis erros que podem ser corrigidos na baliza e no percurso, sem que vocês venham a ser penalizados. Aqui no Rio de Janeiro eles não penalizam. Se você é de outro estado, então pode até perguntar para o instrutor de vocês para tirar essa dúvida. E até comenta aí no canal para a gente ficar sabendo, tá pessoal? Quais são esses erros, pessoal? Aqui a gente trabalha muito com erros de alunos. Então por isso que é bom a gente trazer isso para a prática para vocês entenderem. Qual é um erro muito comum de alguns alunos meus? Vou começar pela baliza. Quando o examinador pede para começar a prova, o que o aluno faz? Seta. Eu vou ligar para a esquerda, tá? Aqui é um erro comum, é onde eu vou estar passando para vocês aqui. Estou ligando para a esquerda, seria para a direita, tá pessoal? Passa a primeira, libera o frio de mão e por último olha para fora e o retrovisor. Beleza? Só que aqui, propositalmente, eu liguei a seta para a esquerda, seria para a direita. O que que acontece? Se vocês observarem antes de movimentar o carro e corrigirem a seta para a direita, o examinador aqui normalmente não penaliza. Por quê? Ele só penaliza se o aluno movimentar o carro. Claro que você não vai ficar muito tempo com a seta ligada o tempo todo. Mas você fez seta, marcha, fez de mão, olhou para fora e viu que está errado, já corrige logo. E normalmente vocês não são penalizados aqui no Rio de Janeiro. Então esse é o primeiro erro que o aluno tem, que ele pode corrigir caso ele não movimente o carro. Beleza, pessoal? Vou passar o segundo erro agora aqui, tá pessoal? Porque às vezes o aluno fica na dúvida. Por exemplo, ele tem na baliza ou dentro da vaga ou fora da vaga. Normalmente o aluno está com o volante todo e acerta a direção, tá? Digamos que o aluno está dentro da vaga ou fora da vaga e tem dúvidas por conta do nervosismo da prova. Se ele acertou a direção ou não. Pessoal, vocês podem muito bem girar o volante todo para qualquer lado. Isso é a segunda dica. Qualquer lado, não vai mais. E voltar contando uma volta e meia. Meia e mais uma. Ou todo para o outro lado também. E voltar contando meia e mais uma. Que vocês não vão ser penalizados. Porque vocês estão conferindo, pessoal. Normalmente dentro da vaga já vai ter acabado o tempo. Fora da vaga vai ter acabado o tempo. Então vocês podem fazer isso com calma. Inclusive já teve até um aluno meu que ele já dirigia. E ele não sabia dessa dica. No percurso mesmo, na hora de estacionar em frente à autoescola. Ou quando chegasse em determinado local. Foi uma dica que ele pegou também. Onde muita gente não sabe. Então estou passando aqui para vocês, pessoal. Vocês não são penalizados se vocês conferirem o volante. Tá bom? Então vocês podem muito bem. Na dúvida, não saiam com dúvidas. Vão lá e conferem. Tanto a seta no começo que eu falei. E agora o giro do volante também vocês podem muito bem conferir. Beleza? Agora vamos para o percurso, pessoal. Isso é um erro que às vezes muitos alunos cometem. Às vezes são reprovados. Qual seria esse erro? Vou dar um exemplo. O aluno vai para o percurso e para no cruzamento, na parada obrigatória de terceira. Ele parou de terceira. Muitas das vezes, por conta do nervosismo também, ele não lembra se já trocou para a primeira marcha. O que acontece? O carro está parado. Normalmente o examinador não tira ponto se olhar para a marcha com o carro parado. Inclusive, eu já fiz até essa pergunta. Todos os examinadores me responderam a mesma coisa. O carro parado não oferece risco. Então eu não tiro. Então vocês podem conferir a marcha. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar para o ponto morto e repetir a marcha. Caso esteja na primeira, você está conferindo, repetindo. Mas se estiver errado também, vocês vão eliminar um erro. Então conferir a marcha. Isso não penaliza. Se vocês forem conferir lá se realmente está na primeira ou não, repitam a marcha. Não saia, não movimenta o carro com dúvida. Porque isso é um erro que muitos alunos têm. Principalmente quem não dirige. Para na marcha, esquece de trocar para a primeira. E por coincidência a terceira na mesma direção da primeira que é para a frente. E vai, sai com o carro, o carro morre. Pessoal, o carro morreu na primeira. Dois pontos. Se morrer na terceira, ele pode dar marcha errada. Um erro de marcha errada, sair com a marcha errada. E um erro de deixar o carro morrer e reprovar só naquele ato. Então por isso que é importante vocês conferirem. Principalmente na terceira. Que eles podem reprovar vocês imediatamente. Então confere e repete a marcha. Na dura vocês repetem a marcha. Então pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Dando três dicas de prova. Que eu sei que o aluno fica nervoso na prova. E pode ter dúvidas. Então repitam. Conferem que vai dar super certo. Então desde já já peço para vocês se inscreverem. Para vocês que não são inscritos no canal. Se inscreve aí. Ativem todas as notificações. Para toda vez que eu colocar um vídeo vocês receberem. E indiquem para os amigos conhecidos. Para estar ajudando outras pessoas. Beleza pessoal? Então sucesso a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até a próxima.